Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e rapaziada, hoje eu queria falar pra vocês o Zap. Pra quem não sabe, o WhatsApp, mano, é uma parada que veio aí pra atrapalhar muita vida das pessoas e também muito facilitar muita vida das pessoas, porque pra quem não sabe, cara, o WhatsApp foi criado faz um tempo, mas eu lembro que pra mim chegou em 2018, que eu conheci tudo, as paradas, etc. Eu costumo dizer que eu nasci na época onde tudo foi criado. Se você for ver, 2006 foi tudo a criação do YouTube, o primeiro vídeo, o primeiro filme do McQueen, do Carlos. Mano, várias paradas, tudo em 2006, depois de 2006 também, o Playstation 3 foi lançado em 2006. Mano, muita coisa muito boa, aconteceu depois que eu nasci e tal. Não é por causa do meu nascimento, obviamente, mas é porque eu nasci na geração que começou a criar tudo, entendeu? Então eu posso, quando eu ficar velho, posso dizer que eu peguei a criação de toda a era tecnológica, tá ligado? Não sei se eu vou acabar no final, quando eu tiver tudo o bagulho do Cyberpunk, do 2007, mas vai ser o suficiente, tá ligado? Mas então, rapaziada, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, mano. Cara, o WhatsApp, cara, é muito bom, mas é ruim também, tá ligado? Depende do momento, depende do que você faz. Porque, como eu falei pra vocês, eu já tive muitos, muitos amigos. Eu tô falando muito mesmo, porque eu não parava em uma cidade, eu não parava em uma escola. Se eu ficasse mais de três anos numa cidade, eu mudava de escola umas duas vezes, sem brincadeira. E aí vai criando muitas amizades, vai criando muitos laços e, consequentemente, pessoas no WhatsApp. Porque, hoje em dia, na cabeça dos jovens, é o quê? Você tem que pegar o WhatsApp e você tem que conversar no WhatsApp. Eu não concordo com isso. Na minha opinião, mano, o melhor seria ou pessoalmente ou só no Instagram. Não tem que ser no Instagram e no WhatsApp, mas, enfim. Aí, no Mato do Sul, cara, tinha muita gente mesmo e eu rodei bastante o estado, conheço bastante o estado. Então, dá pra vocês entenderem um pouco, tá ligado? E, consequentemente, com isso, eu queria falar pra vocês que eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp pra todo mundo entrar, pra todo mundo conversar e pra gente ter mais conectividade o possível, pra gente poder conversar, etc. Porque esse é o meu intuito, tá ligado? Como eu disse pra vocês, se você já assistiu o vídeo até o final do que eu voltei a postar os vídeos, eu estou sentindo falta de ter amigos, de ter amizade, de conversar no WhatsApp, de conversar no Instagram, não importa o lugar, tá ligado? Então, por isso que eu mandei mensagem pra vários amigos meus no passado, eu já fiz a reconciliação, já fiz a convocação, já fiz tudo o que tem que fazer, voltando da eternidade normalmente. E, com você aí escrito, ou que eu não mandei mensagem porque às vezes não aceitou a sua organização porque às vezes a conta é privada, etc. Mano, faz o seguinte, cara, eu vou colocar o meu número no WhatsApp, eu tenho dois chips agora, e aí você vai entrar lá, no caso, é, vou pensar o que eu faço, mas, melhor, pra fazer melhor, e aí você entra no grupo do WhatsApp, e beleza, e aí vai lá, a gente conversa, bate papo, etc. E, mano, o WhatsApp é coisa boa, tá ligado? E agora aqueles, brasileiros sempre agapita, tá ligado? Colocam os memes, colocam umas figurinhas, é muito da hora, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, só pra eu falar aqui que a gente vai criar um grupo no WhatsApp, se você quiser entrar, você entra, se você não quiser entrar, não entra, eu posso também, talvez, fazer o quê? Criar uma conta no Instagram, e vocês vão lá no direct e mandam o número de vocês, que aí eu acho que fica melhor eu lá e adiciono, porque no YouTube não tem link pra pôr, pra você clicar, etc. Aí eu acho que fica melhor a gente bate papo, de conversa, tem mais proximidades. Talvez eu crie também um Telegram, né? Porque o Lucas Lira, do canal Invento na Hora, ele fez um grupo no Telegram, que é muito maior, melhor, do que o WhatsApp, que não fica o seu número gravado, etc. Enfim, eu acho que é isso, mas tamo junto, então, é nóis. E aí